Reza junto conosco. Apresentando a sua cruz, a Senhora das Dois. Mãe que chora do amor, de um filho que morreu. Mãe que entrega o Cristo por saber que era Deus. Vi naquele olhar, o silêncio de um coração. Escondendo lágrimas, obedecendo sim maior. Hoje vim na cruz a dor e a certeza. Morre então, ó Deus. Morre então, ó Deus. És a tua mãe. Mãe que chora a morte. Mãe que dilacera o coração. Mãe. Hoje vem Maria na cruz, ao pé da cruz. E rezando com Nossa Senhora, nesse dia em que ela é invocada Nossa Senhora das dores. Tenha certeza da presença da mãe. Ela está contigo nessa cruz. Ela está contigo nessa hora de dor. Ela está atenta ao pedido que agora você faz. Ela está atendo a esse impossível. Por isso suplica, por isso clama, por isso confia. Hoje é dia de Nossa Senhora das dores. Meu coração também está em festa porque eu tenho a graça de fazer cinco anos de profissão religiosa. Estou engatinhando ainda. Mas me lembro também que por volta dos 18 anos de idade, eu também quis desistir de tudo. Inclusive da vida. Imagina só, se eu tivesse dado essa vitória ao inimigo de Deus na minha vida. Não teria tido a graça de conhecer você. Não teria tido a graça de estar nesse projeto do exército de São Miguel. Tinha me privado da convivência de tantos irmãos na fé. De poder também ser canal, instrumento de Deus na vida de tantos. Deus tem um plano na sua vida pra você. Nossa Senhora diz, a cruz não é o fim, mas permanece firme. Eu estou contigo. Permanece firme. Nossa Senhora está de pé. E ela te tem nos braços. Luta, você não está só. Por isso preparando o nosso coração pra este terço do combate. Anuncia. À medida que a gente vai avançando na live oracional. Eu vou sentindo quantos guerreiros vão se arrependendo porque não compartilharam ainda o link. Anuncia agora. Porque esse terço do combate nós vamos clamar. Centenas de centenas, eu podia dizer milhares de pedidos de oração. De pessoas com tentação de desistir. Hoje Nossa Senhora pisa a cabeça da serpente. Dessa serpente de morte. Desse veneno mortífero. Que tenta roubar a vida dos filhos de Deus. Você crê nisso? Pois então agora você anuncia. Porque você não tem noção. Onde esse link pode chegar? Através do seu sim. Através do seu compartilhamento. Por isso agora anuncia. Nós vamos iniciar o terço do combate. E nós vamos celebrar a vitória. Do Senhor da vida. Com imensa gratidão. A irmã Maria Joana. Que nos deu a graça desta canção. Nos deu a graça de estar conosco nesta noite. Celebrando. Homenageando a mãe. A irmã Maria Joana.